Nicole, mais um caso de violência contra a mulher no recanto das emas na quadra 406. A polícia civil foi informada pela vítima, uma mulher de 29 anos de idade, que de acordo com ela, ela estava sofrendo ameaças, injúria e até mesmo o cárcere privado. Ela foi impedida de sair da residência. Em diálogo com a vítima, ela contou às equipes policiais de que ela vivia um relacionamento de aproximadamente 10 meses com idas e vindas. Ela decidiu dar mais uma chance para a Geison Rodrigues, de 29 anos, o suspeito das agressões. Foi quando, na última segunda-feira, ela decidiu retornar para a residência, conviver ali como marido e mulher, ali na quadra 406. Só que, de acordo com ela, o Geilson, ao pegar o telefone dela, percebeu que ali havia uma foto de um relacionamento antigo, de um ex-namorado dela. Isso deixou Geilson bastante revoltado. Ali, ele começou a proferir ofensas verbais. Ele, então, avançou para as agressões físicas. Foi quando ela foi impedida de sair da residência. Ela disse que passou a noite inteira sofrendo agressões. Ao amanhecer do dia, Geilson precisava ir trabalhar e deu o descuido de deixar o portão destrancado. Ela conseguiu sair e ela retornou mais tarde para, então, pegar os pertences que ficaram na residência. Foi quando ela deparou de novo com ele. Ele disse que os dois precisavam conversar e que o casal tinha que permanecer junto. Só que ela já estava decidida, de fato, a sair dessa relação tóxica. Foi quando, então, ela foi levada para o interior da residência e ali ela foi impedida de sair. Ali, ela voltou novamente a ser agredida. Ela conseguiu, então, mais uma vez, sair da residência. Foi quando ela veio aqui, na 27ª DP, pedir para o socorro. A vítima foi ouvida aqui na nossa delegacia e apresentava vários hematomas pelo corpo. Provenientes de socos, chutes, pontapés e até de uma esganadura que deixou marcas no seu pescoço. Nicole, enquanto a mulher estava fazendo o registro da ocorrência, repassando a situação para os investigadores da 27ª DP, o G. Wilson chegou a enviar áudios ameaçadores para essa mulher. Esse cidadão, com várias passagens criminais, como poste legal de arma branca, poste de drogas, lesões corporais, violência doméstica em conformidade com a lei Maria da Penha, acabou sendo preso depois que a vítima conseguiu fugir do cativeiro, a casa desse cidadão, após forçar o portão e procurar ajuda na delegacia. Com o cidadão, foi localizada uma faca, tipo peixeira, utilizada em açougues, de mais ou menos 30 centímetros, com a qual ele ameaçava matar a vítima, caso ela pedisse ajuda ou procurasse a delegacia. Os policiais aqui da 27ª DP saíram então em diligência. Foi quando, ali mesmo, na quadra 406, eles encontraram o G. Wilson que foi prontamente abordado, preso em flagrante, trazido aqui, onde teve a prisão ratificada pela prática dos crimes de cárcere privado, violência contra a mulher no âmbito da lei Maria da Penha, injúria e outros. Foi deixado à disposição do delegado de plantão.